E quando você vende milhas para essas companhias aéreas, essas empresas de milhas, que compram milhas, você é obrigado a passar o seu nome completo, nascimento, RG, CPF, nome de pai e da mãe, endereço onde você mora, o seu e-mail de acesso ao clube, sua senha de acesso ao clube, sua senha de resgate ao clube, seu e-mail de acesso ao clube, seu telefone que recebe o código para fazer a compra de passagens. Eles vão lá e alteram tudo para poder ser eles o dominador da sua conta. E eles ainda falam para você o seguinte, se a Azul ligar para você, você fala que você está tirando passagem para fulano, ciclano e beltano. Por que você tem que mentir que é você que está comprando passagem, sendo que você está vendendo milhas para essa empresa? Antes de mais nada, eu não quero aqui que vocês entendam que eu estou querendo convencê-los de vender ou não vender milhas, que é errado, que é certo. ensina de vender uma analogia de cada conceito. E nessa analogia que eu vou fazer com vocês, eu quero mostrar para vocês se está certo, se está errado, dentro desse conceito da analogia. E aí cada um interpreta da forma que achar que vale para si. A ideia aqui é você não perder dinheiro e sim ganhar dinheiro. Lembre-se que eu sempre falo para vocês e estou sempre tocando esse assunto. Do lado ativo, do lado passivo. O lado ativo você ganha dinheiro, o passivo ele toma dinheiro de vocês. Muito cuidado porque a gente ouve muito falar de ganhar dinheiro, fazer dinheiro com renda extra, com cartão de crédito. E lembre-se que eu poderia estar fazendo a mesma coisa que todos eles estão fazendo. Uma, porque eu sou o maior canal de bancos e cartões do mundo. Porque é só eu divulgar para o Guinness Book que eu me torno o maior canal de cartões do mundo. E nós já atrapassamos mais de 1.500 cartões de crédito, mais que o próprio americano. Então, hoje eu posso dizer para vocês que nós somos o maior canal de cartões e bancos do mundo. E se eu divulgar para o Guinness Book agora, eu sou o maior canal no Guinness Book. E eu falo isso para vocês com toda propriedade, que se eu quisesse vender curso de milhas, eu tinha vendido isso há sete anos atrás, quando o canal nasceu. E eu talvez seria hoje o maior canal de vender curso de milhas e cartões do mundo. E eu não fui por esse caminho, não tenho interesse algum. Então, a minha ideia aqui com vocês é mostrar para vocês esse caminho e vocês entenderem. Fazer a interpretação que acho que deve ser feita para vocês. Então, vamos lá. Como vocês sabem, as companhias aéreas, elas são contra a venda de curso de milhas. A venda de milhas. Por que isso? Porque as companhias aéreas, quando lançaram o programa de milhas, alguns 20 anos atrás, isso aconteceu para formentar o mercado de viagens e dar ao cliente a possibilidade de ele viajar, se ele usa o seu cartão de crédito, se ele compra em alguns produtos de algumas lojas, ele poder transformar aquela compra na experiência de poder ganhar de volta alguma coisa atrás. Há 20 anos atrás, somente clientes de altíssima renda sabia disso. Somente clientes Black e Infinity tinham o conhecimento de como usar um cartão de crédito. E agora, há 7 anos atrás, nós começamos a formentar o mercado de cartões e bancos. E há 7 anos atrás, só existia eu, na internet do YouTube, divulgando e formentando este assunto. E aí o que acontece? Vocês sabem que cresceu muito na pandemia a situação de crescer novos mercados, inclusive venda de milhas, curso de milhas. E pegando um gancho de cada um deles, vocês sabem que a Latam, ela proferiu da boca do próprio presidente da Latam, ele disse que os milheiros são um câncer para o Brasil. Ele disse que esse pessoal que ensina a trabalhar dessa forma é um problema para nós, companhias aéreas. Isso, quem disse, foi o presidente da Latam. E depois de tudo isso que aconteceu, vocês viram que em março de 2022, a Latam nunca mais divulgou 100% de bônus milhas. É 20, 30, 40. 20, 30, 40. E a Smiles e a Azul, elas disparam aí 100%, só que ela aumenta o preço das suas passagens. Ou seja, para uns, levam vantagem. Para outros, desvantagem. Se você pegar dois anos atrás, eu comprei passagem da Delta 90 mil milhas. Eu comprei uma First da Medicare Lines 150 mil milhas. Uma First Class. 150 mil milhas. E o que aconteceu? A Azul, ela tinha uma quantidade de acessos para você cadastrar o CPF, no caso, na conta da Azul. Então, o que você podia fazer? Você entra na conta da Azul e você pode cadastrar cinco CPFs dentro do clube Tudo Azul. E esses cinco CPFs, você pode comprar passagem com milhas e deixar esses cinco passageiros cadastrados no seu clube viajar com milhas da sua própria conta. E mais você. Então, é você e mais cinco. São seis. E você também pode emitir ilimitadas vezes, no Interline, quantas vezes quiser, passagens internacionais para pessoas que você quiser cadastrar. E não existe limite mínimo ali no Interline. E a Azul não era limitada a cinco. Ela tinha também, como a Latam e a Smiles, 20 acessos que você podia emitir tranquilamente. Só que a Azul começou a levar tanto fraude com venda de milhas que a Azul diminuiu para cinco. A Smiles travou em 20, 21 e a Latam 20, 21 também. Só que a Latam, quando ela pega alguém vendendo milhas, ela bloqueia por seis meses e uma reincidência, ela cancela a conta. A Smiles, ela te bloqueia por quatro e seis meses. E uma reincidência, a Smiles cancela a sua conta. A Azul, quando você troca um CPF da clube e coloca uma outra pessoa, uma certa punição de dois meses. Dois meses para poder liberar a passagem para essa pessoa que você cadastrou agora. Então, a cada dois meses, eu posso tirar uma pessoa e colocar outra pessoa. Só que a Azul punia quem vende milhas três meses e quando foi agora, a Azul mandou para os membros do canal isso daqui. Prezado cliente, sua conta TudoAzul será suspensa por seis meses. Foram identificadas em sua conta nova movimentação contrária ao regulamento do programa TudoAzul. E por esta razão, sua conta será suspensa por seis meses a partir de dia 17 de julho. Hoje, várias pessoas receberam isso. Não foi só nenhuma, nem duas, nem três. Foram várias pessoas que tiveram a conta bloqueada. A cláusula 4º do regulamento citado proíbe o cliente TudoAzul de negociar, comercializar seus pontos com terceiros ou outras empresas, regras estas previamente divulgadas e aceitas pelo participante. Então, a companhia aérea, ela é contra a venda de milhas. E você pode ter a suspensão da sua conta caso você infrinja o artigo 4º ou os demais artigos do contrato com o Clube TudoAzul. E aí você me fala, mas Leandro, as milhas não são minhas? Eu faço o que eu quiser com elas. Sim, mas quando você aceitou o contrato, desse contrato aqui, não estava escrito lá que você poderia fazer o que você quiser com elas. Tem um contrato e você pode negar, não quero fazer, já que eu não posso vender, eu não quero o clube. Se você entra no clube ciente que existe uma cláusula, você tem que seguir as regras. E eu posso garantir para vocês que uma empresa igual a do Brasil, companhias aéreas igual a Azul, Latam e Smiles, não suporta isso. Uma, porque elas vivem de dinheiro do governo. Quem é que banca, vocês acham, o ônibus da Azul de Barra Funda para Campinas? Quem que vocês acham que banca os ônibus de Congonhas para Campinas? Quem que vocês acham que bancam os ônibus do shopping Eldorado para Campinas Viracopos? Ônibus que começam às cinco e meia da manhã e terminam às onze horas da noite e meia-noite. Quem é que banca esses trajetos de ônibus de uma hora e meia todos os dias? De graça. De graça. O governo de São Paulo. Nós, brasileiros, que pagamos os impostos que damos essa oportunidade para que eles tenham essa rotatividade de ônibus de graça de Congonhas de Viracopos a Congonhas Viracopos a Eldorado Viracopos ao Barra Funda e vice-versa todo dia. Todo dia tem ônibus de graça. Toda hora. De hora em hora. Então eu falo para vocês que quem bancam e somos nós é o governo de São Paulo com os impostos que nós pagamos. Então, uma empresa como essa eu duvido ou a Latam a Smiles suporta esse clube que eles têm sem tirar ou morder um pouquinho o dinheiro nosso. E quando você fala de vender milhas para Hot Milhas Max Milhas e Elos Milhas e tudo mais você acaba criando um novo programa para eles. Porque a ideia deles não é vender as milhas. A ideia deles é fazer o quê? Que você transforme as milhas em viagens. que você compre no shopping deles e gera um mercado ali para eles. Ah, mas Leandro, mas o Código de Defesa do Consumidor ele garante que nós podemos fazer o que quiser. Eu vi alguns casos na internet que o cara falou assim a minha conta foi bloqueada por seis meses. Eu entrei com uma ação a liminar na justiça e na justiça a justiça mandou desbloquear. Cada caso é um caso. eu conheço pessoas que ganharam eu já até falei no Black Card Luxo isso alguns membros do canal entraram com uma ação contra a companhia aérea Latam Azul e Smiles alguns ganharam alguns tevem flexibilidade para poder trabalhar o CPF na conta e outros perderam. Só que a ideia aqui é você entender que quando você fomenta a venda de milhas o que você está fazendo? Criando um mercado paralelo. Eu lhes pergunto se fosse natural e se fosse autorizado a fazer isso por que que você tem que dar um cheque em branco para essas empresas? Quando você passa os seus dados para poder vender milhas você está passando para mim a sua agência e conta de banco seu CPF sua senha do cartão de crédito sua senha do cartão de débito você passa o nome do seu pai da sua mãe tudo cheque em branco que quando você vende milhas para essas companhias aéreas essas empresas de milhas que compram milhas você é obrigado a passar o seu nome completo nascimento nascimento rg cpf nome de pai da mãe endereço onde você mora o seu e-mail de acesso ao clube sua senha de acesso ao clube sua senha de resgate ao clube seu e-mail de acesso ao clube seu telefone que recebe o código para fazer a compra de passagens eles vão alteram tudo para poder ser eles o dominador da sua conta e eles ainda falam para você o seguinte se a azul ligar para você você fala que você está tirando passagem para fulano ciclano e beltano por que que você tem que mentir que é você que está comprando passagem sendo que você está vendendo milhas para essa empresa se fosse verdade tudo isso por que existe uma mentira então a ser contada por que quando você vende milhas da Smiles eles orientam você a mentir e falar que você está comprando na passagem eu nunca vi isso na minha vida eu nunca vi eu ter que dar para uma empresa um cheque em branco da minha vida para eles poderem vender as milhas se fosse tão verdade assim por que que eu tenho que mentir então que eu que estou vendendo a passagem porque essas empresas orientam você a mentir porque eu já fiz isso eu fiz não porque eu quis eu fiz para aprender entender como que eles agem e eles orientam a gente a falar o que se a Smiles te ligar você fala que é você que está emitindo passagem para o fulano e foi isso que aconteceu comigo quando eu vendi as milhas para Hot Milhas a Smiles me ligou e perguntou se eu estava emitindo passagem para fulano ciclano eu nem sabia quem que era eu tenho eu tenho membros no canal aqui que perdeu 14 milhões de milhas recorreu não sei onde que está a situação hoje mas ele perdeu 14 milhões de milhas até onde eu sabia a situação dele tem um outro membro do canal que perdeu por 6 meses a latã a venda de milhas e eu estou trazendo isso para vocês para que vocês saibam que alguns paralelos principalmente o grupo de milheiros eles são a favor que venda milhas porque eles ganham por isso eles tem grupos fechados que compram milhas entre eles então eu pego o Anderson Abranches e falo Anderson eu tenho milhas compra de mim o Anderson vai me dar o dinheiro eu vendo para o Anderson então eles tem essas pessoas nesses grupos fechados que fazem esse carrossel com milhas eles vendem milhas entre eles eles compram milhas entre eles e aí acontece isso que está acontecendo aqui agora as companhias aéreas apertando o cerco mais uma vez e você fala Leandro você é a favor não sou a favor de nada como eu falei para vocês eu sou a favor desde que você age dentro das regras se eu sou obrigado a mentir para poder vender milhas eu não sou a favor se eu sou obrigado a passar meus dados particulares senha senha de resgate e-mail para essas empresas resgatar mentindo que sou eu eu não sou a favor e não adianta querer me convencer que isso é certo que fazem isso porque não tem outro jeito porque está errado assis tj 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 Tchau.